Com toda essa tecnologia digital dando vários suportes, você tem uma convergência de mídias. E a palavra explodiu, ela vai para todos os lugares. Então, você querer que ela fique presa no texto hoje é uma loucura, porque ela pode sair do texto. E ela está saindo do texto. Uma antologia é uma obra autoral. É o autor da antologia que diz o que ele gosta. Isso não quer dizer que ele esteja certo ou que ele esteja errado. Gosto não se discute. Obviamente, vida afora, você vai agregando, você estuda um pouquinho, você lê um pouquinho, e você vai percebendo que tem ali alguns truques de qualidade. Que uma pessoa escreve melhor do que a outra, a outra pessoa tem um universo simbólico mais rico, tem gente que tem mais o que dizer, tem gente que tem pouco o que dizer, mas diz bem. Mas o que você faz numa antologia é botar o que você gostou. Essa é a enter também, é um pouco o que a gente gosta. Vai ver que outras pessoas não gostam, vai ver que está faltando. Ela é faltando, deve estar. Inclusive, olha, eu cheguei no Nordeste agora, fiz uma palestra e no final, em Recife, no Festival de Literatura de lá, que estava bombando, mas estava bombando. Aí eu fiz uma palestra sobre a palavra hoje, no século XXI, e mostrei a enter. O Nordeste está mal representado sim. Aí eles propuseram, vamos fazer um enter Nordeste, eu achei maravilhoso. Tem uns lugares que são excluídos, que as pessoas não prestam atenção, tipo HQ. Você botar história em quadrinho como sendo literatura, você vai ler aquele de outro jeito. Isso é que eu acho importante, politicamente, a gente fazer. Você pega uma coisa que todo mundo diz que não é literatura, é uma outra coisa, é sim. Aí todo mundo vai, pelo menos, olhar. Pode ser que não concorde, mas vai olhar de uma forma mais qualitativa. Porque quadrinhos hoje estão com uma qualidade absurda, gente. Olha, eu tenho uma relação de amor e ódio violentíssima. Com a academia. Com a academia. De amor porque é o único lugar onde você consegue produzir na paz do senhor. Porque você tem um salário, ninguém vai te demitir, principalmente a academia pública. Você tem incentivo à pesquisa de todos os lados, é só você não ser preguiçosa, porque tem papéis, CNP, etc. Então você pode, é um lugar confortável para você trabalhar, com muito recurso. E tem a interlocução com aluna que não tem preço. Estar na academia é uma beleza, ao mesmo tempo ela não quer que ninguém trabalhe. É muito engraçado. Ela proíbe você de criar. Então você tem que ficar o tempo todo malandrando, fazendo uma coisa. Eu inventei um centro chamado CIEC, agora um programa chamado PAC, que é para me esconder. Porque a universidade é carreira, eu nunca fiz carreira, eu nunca fui diretora de nada. Eu queria ela ficar naquele canto, cheia de recursos, com aquela garotada maravilhosa, inventando. Como você lida com o envelhecimento? Eu lido mal. Por quê? Porque eu tenho medo de limite físico. Daqui a pouquinho eu vou estar numa cadeira de rosas empurrada ali na venda. Tá o ovo de pai, vai ser assustador. Eu tenho medo de depender de filho. Porque não é absolutamente verdade que envelhecer é muito bom, não é. Entendeu? Você fica mais maluco, porque aí você já não tem mais nada a perder, você vai fundo, né? Você sabe dizer não, você tem netos, que é uma maravilha. Tem umas vantagenzinhas, mas isso perto ao pânico da dependência é absurdo. Eu sou editora também. Publicar o Tornovo é um gesto de caridade. É verdade. E uma editora é uma empresa, ela vai perder dinheiro com isso. Então, ou se bem ela tem um Paulo Coelho para segurar e deixar ela fazer isso que chamaria catálogo, digamos, ou ela vai perder dinheiro. Eu adoraria publicar todos os poetas, porque eu sou fissurada em poesia, mas eu não publico. É complicado, porque não é só talento que faz você ser publicado, né? É uma conjunção, é imprensa misturado com padrinhos. Eu diria hoje, aliás, eu sei o que eu diria. Eu diria para ir procurar a E de Ouro. Porque a E de Ouro toca aquelas coisas maravilhosas, aquelas máquinas, que faz de um em um, de dez em dez, entendeu? Vem por demanda, que é o que tem que ser quando você não tem o mercado garantido. Ao invés de você estar pagando um estoque, um distribuidor, não sei o que lá, eles mandam direto para a Livraria, mais dez. A periferia, ela está vindo com uma coisa nova, fantástica de literatura, né? Está vindo com uma dicção própria e com uma visão de literatura e de leitura que eu acho fantástica, é a literatura com poder. Quer dizer, você tem que ler sim, mas não é para viajar no seu imaginário rico e esplêndido e descobrir terras inimagináveis, não é isso? Você tem que ler para poder sobreviver, para saber falar. O que eles estão querendo é capacitar a argumentação, capacitar a fala. Porque a gente sabe que fala é poder. Quer dizer, quem sabe, você inclusive entrega para um advogado para falar para você, né? Quando a barra pesa. Então, a periferia vê a literatura assim, é uma visão completamente nova, é como poder. Lê Flaubert, lê Machado de Assis, lêem todos os esmageiros Machado de Assis de Cabo a Rabo. Lêem tudo isso para conseguir um status e um poder. Não é que nem a burguesia que lê para se iluminar. Eu fiz um projeto com Nova Iguaçu, que foi um projeto Colisões, que veio a molecada lá de Nova Iguaçu. E eu mandei dar uma aula sobre Guimarães Rosa. Olha, eu estou há 40 anos dando aula. Para você enfiar Guimarães Rosa na garotada de classe média é dose. É difícil, você tem que dançar a dança do ventre. Para eles prestarem atenção, porque não gostam. A periferia babou com a sonoridade do Guimarães, com a coisa de inventar palavras. Entendeu? Uma recepção que a classe média não tem. Quer dizer, a classe média especializada adora Guimarães. Mas a classe média que não lê normalmente, joga, acha difícil, não encara aquilo. Eu fiquei emocionada, cara. Porque realmente você vê aquele bando de criança de 17, 18 anos descobrindo com o olho arregalado. Guimarães Rosa para depois fazer um rap. Pô, posso morrer. Estou feita, estou no lucro, cara. Estou no lucro. Eu não imaginava que eu fosse ver isso, entendeu? Vou ficar com a sua própria imagem, mas não. Eu acho que a minha mãe tem um aparelho que eu escolher para homens. Eu não falta um para um aparelho. Não. Não, não é. Não, não. Obrigado.